Fala galera, vamos falar um pouquinho aqui sobre o concurso da Cefaz de São Paulo, você que fez ISS Rio, ISS São Paulo, Cefaz de Minas, Receita Federal, enfim, vem já, Cefaz Mato Grosso, vem já numa jornada dentro da área fiscal, não vamos baixar a bola, porque a gente tem que trabalhar a bagagem, tem que focar na área fiscal e se preparar, manter a preparação, porque tem muito concurso bom pra vir aí, tá? Não só Cefaz de São Paulo, mas vai ter Cefaz DF, Cefaz Piauí, Cefaz Rio Grande do Norte, enfim, concurso pra caramba. E é um prazer falar sobre o concurso da Cefaz de São Paulo, meu nome é Rafael Barbosa, se você não sabe, vou até me apresentar logo aqui, senão atrapalho logo tudo, né? Fico aqui, enfim, querendo falar logo sobre o concurso, acabo não me apresentando, eu sou auditor fiscal da Cefaz de Pernambuco, meu primeiro edital foi esse aqui, que eu bati, do concurso 2013, né? Foi o primeiro concurso da área fiscal que eu fiz, o segundo foi a Cefaz de Pernambuco, que eu consegui passar nas vagas e ir embora, tô trabalhando aqui agora, né? E é um prazer falar sobre o concurso da Cefaz de São Paulo, porque é um dos editais que tem uma estrutura complexa, foi por muito tempo a referência na área fiscal, hoje a gente já pode ter como referência Cefaz DF, Cefaz de Pernambuco, porque são mais atualizados, né? Os dois editais, mas sem dúvida o edital da Cefaz de São Paulo é realmente um edital digno, né? Da área fiscal, com P1, P2, P3, é um dos mais, foi um dos concursos mais difíceis aí da época, e um concurso muito grande, né? Que chamou muita gente, beleza? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse concurso, né? A ideia aqui é trazer as prováveis disciplinas para o próximo concurso da Cefaz de São Paulo, e só para vocês terem uma ideia, né? Vou até trazer um pouquinho aqui da imagem do prédio da Cefaz de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai fazer preparação para concurso da área fiscal, a gente tem que começar a trabalhar a bagagem da gente nas disciplinas que compõem o núcleo duro da área, lembrando que existe um conforto teórico aí da nossa área, que é a área fiscal, porque a gente sabe já quais são as disciplinas que geralmente são cobradas, né? Eu tenho até um levantamento aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, porque a gente, com base nos últimos concursos da área fiscal, a gente consegue ver que tem um padrão, né? Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla da galera e falo isso aqui abertamente. Pessoal, não é para ninguém se surpreender com as disciplinas que são cobradas quando abrem um concurso, porque a gente já sabe, né? A gente já sabe o que tem por vir. Não é surpresa para ninguém que a gente vai ter constitucional, administrativo, empresarial, penal, civil, tá? Que a gente vai ter contabilidade geral, custos, TI, economia e finanças, auditoria, legislação tributária, o que cai em cada matéria dessa. Então, não é para se surpreender quando abrir um concurso, porque comparando os editais, a gente já sabe, deixa eu até pegar um aqui, vou pegar um comparativo aqui de cinco editais, para vocês darem uma olhada. Deixa eu abrir aqui para colocar aqui na tela para a gente. E aqui é assim, a gente fala e mostra, né? Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Vejam. Saiu grande aqui, mas... Enfim. Vejam, ó. Você faz Rio, você faz Piauí, você faz DF, Rio Grande do Norte, Pará. Certo? Editais de épocas diferentes. A gente vê que há uma coincidência. Esses dois editais aqui, que são de épocas distintas, aqui é 2014, não é 2013, aqui é 2021. Vejam como eles são alinhados. E os outros, como estão dentro, como estão contidos. Então, quando eu falo de área fiscal, se você souber ter paciência, é só uma questão de tempo. É por isso que eu falo. Quem estuda para a área fiscal consegue fazer a aprovação ser inevitável fazendo o quê? O estudo incremental. Fazendo o estudo incremental. E aí você vai trabalhar essas disciplinas com calma e é só aguardar ter a coincidência de abrir um edital e você estar competitivo para ele. Pronto. Quando tiver essa coincidência, aí acabou, né? Fatalmente você vai ser aprovado. Beleza? Inevitavelmente você vai ser aprovado. Mas vamos lá. A gente está falando de um concurso que aconteceu em 2013. Foram 885 vagas para agente fiscal de renda. Esse nome aqui mudou para auditor fiscal. Certo? A banca é a Fundação Carlos Chagas. Foi a Fundação Carlos Chagas que organizou depois a CFAG de Pernambuco, meu concurso. E aí vejam, olha a minha jogada. Quando eu pensei em fazer o estudo incremental para a área fiscal, eu peguei o edital da CFAG de São Paulo porque era o maior da época. E eu saí batendo. Isso foi de maio de 2013 a julho de 2014. Aí eu fui batendo tópico a tópico e fazendo outros concursos. Aí eu passei na CGE do Maranhão, CGE do Ceará, Tribunal de Contas da Bahia, batendo o edital da CFAG de São Paulo. Tinha colocado uma disciplina de controle ali porque eu queria conciliar a área fiscal com controle. E passei nas vagas. Segundo lugar no Maranhão, oitavo no Ceará, décimo sétimo no terceiro da Bahia, batendo o edital da CFAG de São Paulo. Quando saiu a CFAG de Pernambuco, eu estava com o edital batido. Então, isso seguindo o método 4.2. Eu estudava quatro dias de teoria e dois dias eu fazia as revisões, alternando dois grupos. Eu estudava quatro horas e meia por dia. Eu estudava sempre matérias alternadas. Um grupo num dia, outro grupo no outro. Certo? Aí fazia grupo A, grupo B, grupo A, grupo B. Quatro dias de teoria. Começando no sábado, porque eu trabalhava no TRT, dava aula na UFRN, eu tinha uma rotina muito puxada. Aí sábado, domingo, segundo e terça eu via a teoria dessas matérias fazendo questões de fixação. Na quarta e quinta eu revisava o que eu vi nesses dias a partir das questões de teste. Eu fazia questões de teste sobre os assuntos que eu vi e revisava o que eu errei. Nunca escrevia um resumo, flashcard, mapa mental, nada disso. Só estudava mesmo e fazia questões. Quando saiu o resultado, estava lá, aprovado, na CFAG de Pernambuco. E aí fui nomeado, demorou um pouquinho, porque todo mundo demorou. Foi uma chamada só, demorou dois anos para chamar. Mas, graças a Deus, consegui aposentar as canetas no cargo do meu sonho. E eu digo para vocês, é muito gratificante ser auditor fiscal. Vale muito a pena todo o esforço. Mas vamos lá, então, esse concurso foi escolhido por mim para ser a minha base, porque ele teve P1, P2 e P3. Olha o tamanho dessa prova. Foi imensa. Então, a gente teve aí 260 questões. E não teve discursivo. Eu lembro que eu fiz essa prova em Guarulhos. Fui fazer a prova em Guarulhos. O edital está em análise, tá? As vagas foram solicitadas, 400 vagas. Auditor fiscal da Receita Estadual, a banca ainda definiu, aposto muito na FCC. E o salário inicial passa dos 20 mil reais, tá? A gente já teve... Já teve um pronunciamento aí do ministro, do governador de São Paulo, falando que vai promover algumas alterações, vai fazer uma pequena reforma administrativa, que provavelmente o concurso deve vir depois, certo? Lembrando que o quadro da CFA está defasado, tem muitos cargos vagos. Hoje temos 805 cargos vagos para o concurso, para o cargo de auditor fiscal em São Paulo, tá? A remuneração, ela é composta de seis níveis, tá? Os níveis vão do 1 ao 6, de 12 a 17 mil, mais a produtividade, o prêmio de produtividade, ok? Chegando a 25 mil e 67 reais, tá? Fora outras verbas, quem olhar no portal da transparência lá, vai ver que a cada trimestre é pago uma participação dos resultados, tá? E a média... É, em média, um salário pago a cada três meses. Então, a gente pegaria mais 26, dividiria por 3, daria mais 8, então daria um salário médio mensal de cerca de 33, 34 mil reais, tá? No portal da transparência, a gente tem esses salários aqui, ó. Então, vejam que na prática, é um salário muito melhor, né? Remuneração do mês aqui, ó. Aí, ganhos líquidos de 32, 36, 33, 32, tá? 29. Então, é uma remuneração muito boa. O que é que a gente teve ali de disciplinas cobradas no último concurso de auditor da Cefaz de São Paulo? Deixa eu só pegar aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Eu queria mostrar outra coisa aqui. Olha o que a gente teve aqui, ó. Língua portuguesa, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico, atualidades, inglês, administração pública, economia, finanças públicas, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, legislação tributária, contabilidade geral e avançada, auditoria, legislação tributária e contabilidade de custos, que eu já falei avançada aqui. Então, vejam que a gente teve um edital bem robusto e com as disciplinas, que se a gente pegar esse edital e bater ele com calma, a gente deve chegar bem em qualquer concurso. Então, a gente vai poder, com base nesse concurso, se vocês focarem na Cefaz de São Paulo, se vocês focarem na Cefaz de São Paulo ou na média das disciplinas, nas disciplinas que geralmente são cobradas nos últimos, observando os últimos editais da área, você vai chegar, né, e aí eu falaria para você pegar, Cefaz DF, Cefaz Pernambuco, tá? Cefaz Mato Grosso, Cefaz DF, Cefaz Pernambuco, Cefaz Mato Grosso e o próprio Cefaz São Paulo. E faz um comparativo para você ver. Então, você vai conseguir chegar próximo ao edital da Cefaz do DF ali. Então, você estudando língua portuguesa, raciocínio lógico, estatística, constitucional, administrativo, civil, empresarial, penal, contabilidade geral, avançada e custos, TI, economia e finanças, direito tributário, legislação, auditoria, contabilidade pública, direito financeiro e matemática financeira. Você consegue ficar suave para fazer esse concurso e já tocar os teus estudos. Claro, sem perder tempo, sem perder tempo, tá? Que aí você vai caminhar com esse que seria o núcleo básico aqui, o núcleo duro da área fiscal, tá? Essas 17 disciplinas. Fora isso aqui, não tem muito mais do que você ficar perdendo tempo não, tá? Porque as coisas distintas que vierem, uma, duas matérias, você consegue pegar no pós-edital. Lembrando que a gente faz a preparação, ó, aqui é prova, é edital. E aqui hoje, certo? Hoje. A gente faz a aprovação, é feita aqui, ó. É isso que eu bato na tecla com a galera que participa do coaching. Inclusive, tá aqui, ó, quem quiser fazer parte do, para Cefaz São Paulo ou para qualquer concurso da área fiscal, área de controle, tribunais. A gente tem que trabalhar aqui, ó, é geralmente um ano e meio a dois anos para ficar competitivo. É isso que a gente precisa. E aí a gente vai trabalhar isso até o edital ser publicado. Não esperem, pelo amor de Deus, ah, tinha até esquecido, Cefaz Santa Catarina, que a gente vai ter, Paraná, tá? E aí, como é que a gente vai fazer para montar, com base nessas 17 disciplinas aqui, uma preparação para que em um ano e meio, dois anos eu fique competitivo? Aí vocês vão seguir o método 4.2. No método 4.2, vocês vão fazer assim, ó. Imagina, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Trabalhar a teoria aqui, fazendo as questões de fixação. E a quantidade de disciplinas em cada grupo vai depender da tua carga horária. Com quatro horas e meia, eu fazia três cada dia. Então, eu estudava três disciplinas por dia, com quatro horas e meia de carga horária total. Se você tiver mais ou menos, aí você faz o ajuste. Contanto que cada tempo de disciplina não fique menor que uma hora, nem maior que duas. Nesses dois dias aqui, são os dias que vocês vão fazer o quê? Revisão. E a revisão vai ser feita a partir das questões que você errar durante as questões de teste. Então, aqui, ó. Se eu vir aqui, mandato de segurança e aqui, habeas corpus, em constitucional, eu fiz as questões de fixação do próprio material. E aqui, eu vou fazer questões de teste desses dois assuntos, mandato de segurança e habeas corpus. Veja, o intuito do teste é testar a bagagem e as disciplinas que você estudou na semana. Se você acertar tudo de uma matéria que você estudou na semana inteira, não precisa revisar. Por isso que eu não cobro que o aluno faça material de revisão antecipadamente, porque eu não sei se eu vou precisar. Porque pode ser que você passe por vários assuntos na semana que não precisa de revisão. Aí você vai só seguir adiante. O que você errar, aí você revisa. Essa revisão, né? Revisar não significa ver de novo? Essa revisão vai ser feita lá no próprio material. Ou no comentário das questões. E aí a gente vai fazer de uma forma muito mais objetiva, sem precisar criar material e ainda conseguir bater esse edital de uma forma muito mais eficiente. Vejam, a eficiência que eu prego no método 4.2, ela existe para fazer com que a gente consiga reforçar essa sinapse e estudar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Com mais agilidade. Beleza? Mas vamos lá. Quem tiver interesse em ser meu aluno, fazer o acompanhamento individual, vença embora. O método 4.2 está de portas abertas. Lembrando que nosso acompanhamento é individual de verdade. O acompanhamento é responsivo. Isso significa que a meta 1, ela pode fazer com que a meta 2 seja ajustada. A meta 3 pode ser ajustada com base na meta 2. E aí a gente vai fazendo o acompanhamento dessa forma. Você quem escolhe o treinador, foco total no resultado, autonomia, né? Eu quero o meu aluno independente, eu quero um aluno que saiba estudar, que saiba tomar decisões e que trabalhe a famosa vergonha na cara, né? A autorresponsabilização, que é muito importante no processo. No processo de estudo é muito importante que vocês tenham esse nível de responsabilidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os coleguinhas e vamos embora estudar, tá? Tem muito concurso saindo. Lembrando, a gente tem Receita Federal, 26 CFAS, mais a CFAS DF, mais 26 capitais com ISS e ISS que pagam muito bem. Fora os concursos de ISS de municípios que não são capital, dá uns 300 concursos no Brasil aí e que são alcançáveis com um único rol de disciplinas, que é esse rol que eu passei para vocês. Então, não tem porquê você ficar se desesperando, esquece um pouco as notícias de concurso, foca na formação da tua bagagem, beleza? Como dizia Confúcio, né? Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha, tá? Então, transporte o punhado aí que você puder, duas, três, quatro horas, todo dia, que você vai ser aprovado. Amém? Vamos embora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!